A Comissão de Políticas Públicas, Assuntos Regionais e Distritais visitou o bairro Passo das Tropas nesta terça-feira, 13 de abril. Acompanhados de lideranças comunitárias, os vereadores Dr. Francisco Rérisson, Marion Mortar e Adelar Vargas, o Bolinha, caminharam por várias ruas do bairro e conversaram com moradores. A comunidade reclama do lixo, que se acumula em lixeiras, de algumas paradas de ônibus que estão deterioradas, das más condições das ruas, cheias de buracos, além de outras reivindicações. A rua Antão Abrantes, por exemplo, está em péssimas condições. Esse buraco é tão grande que a população colocou um galho de árvore para sinalizá-lo. Essa rua Antão Abrantes é precária, está precária, não dá mais, nem onde vai passar mais. Já, como vocês estão vendo aqui, tem três buracos aqui. E esse buraco tem um desvio de água e ela vai quebrando cada vez mais os tubos. O principal problema aqui do Passo das Tropas é isso aí que vocês estão vendo aí, essa buraqueira aí, rios na rua, as casas aí sendo tomadas pela água quando vem chuva. E nem só isso, como tudo que afeta dentro desse contexto aí, porque aqui é o seguinte, passa a linha de ônibus aqui. E essa linha de ônibus aqui está sujeito a ser suspensa, entendeu, por causa da falta de interesse da prefeitura. Então, é o seguinte, nós estamos pedindo socorro para o prefeito, que ele olhe para nós. Nós temos seres humanos aqui. Aqui é a Zona Sul, aqui é um povo também que está sofrendo por causa disso. E nós precisamos, diria, que ele dê um jeito nisso aí, porque as pessoas, diria, estão pedindo socorro. O presidente da comissão reconhece as más condições de algumas ruas do bairro e destaca que essas mazelas impactam de forma negativa a vida dos moradores da localidade. A intenção da comissão de políticas públicas é verificar em loco e poder mostrar essa realidade que aqui no Paço das Tropas todos há uma unanimidade que é o pior bairro, a pior situação quanto à trafegabilidade das ruas. Temos buracos, as galerias pluviais estão entupidas pelo excesso de terra, de detritos que acabam dentro dessas galerias. E a buraqueira dá para a gente ver aqui atrás. A buraqueira é muito grande, os ônibus passam aqui e o ônibus tem um tempo para fazer a sua rota e acaba passando em uma velocidade um pouco maior e isso chacoalha as pessoas e realmente está em estado de calamidade. A gente vai levar isso para o executivo para que ele tenha como prioridade um um patrulhamento dessas ruas, se puder colocar o expurgo, mas alguma coisa para amenizar esses buracos tem que ser feita urgente.